Após a empresa Energiza assumir a responsabilidade da distribuição de energia, em Vilhena, muita gente não está contente. Porém, com as constantes quedas de luz, os moradores do setor industrial estão tendo que se virar. Até mesmo uma luz à bateria, eles inventaram para não ficar no escuro. No domingo nós ficamos sem energia durante a tarde e ontem, desde a 1h até as 7h mais ou menos que eu gravei o vídeo, nós estávamos sem energia e querendo tomar banho e não tinha como, porque não tinha energia. Aí meu esposo pegou, eu falei para ele, faz aquele negócio da bateria, de ligar a lâmpada pelo menos para a gente conseguir tomar banho. Aí eu falei assim, eu vou gravar um vídeo e vou mandar para o Bronca para eles ver se nos ajuda a resolver esse problema. Então, estamos aqui no bairro industrial desde a 1h da tarde sem energia. A gente liga lá na Seron e eles falam que avisaram os técnicos que vão vir arrumar nossa energia. E como a gente não tem como ficar em casa, não está preparado para isso, não tem a vela, o que a gente faz? Pá! Pegamos uma bateria e colocamos uma lâmpada ali para acender. Então, você que está sem energia, que fica sem energia, utiliza essa ideia também, porque liguei lá agora há pouco e eles não sabem, tem a previsão de até 7h38 da noite. Enquanto isso, nós ficamos assim, a luz de bateria, né? Então, Elton, vê aí o que você pode fazer para ajudar nós aí nessa Bronca. A gente mexe aqui com a oficina de carro, a gente tem a lâmpada de teste, né? Aí minha esposa, outro dia, tinha acabado a energia, ela falou, amor, não dá para usar a lâmpada do carro na bateria? Sempre tem bateria e... Aí eu falei, não, dá sim. Aí a gente pegou e usou ela para acender, que aí à noite você tem ao menos uma lâmpada, não precisa ficar com lanterna de celular, vela, que muitas vezes a gente não tem. A gente tem e paga energia certinho, nunca atrasa e por demais. Mesmo que chegasse a um ponto assim, mas teria algum motivo e é complicado a gente ter o... Quando mudou a empresa, a situação piorou ou sempre foi assim? Piorou bastante. A energia chega fraquinha aqui, a gente que depende da energia para trabalhar, não consegue trabalhar. E você trabalha em casa e precisa dela? Eu trabalho em casa. Ontem mesmo eu passei a tarde inteira parado porque não tinha como trabalhar. E hoje, já sem energia de novo, provavelmente vai passar uma boa parte do dia sem energia. E chega o final do mês, tem que estar com o dinheiro para pagar a energia? Tem que estar com o dinheiro. Aí a gente não consegue trabalhar, mas tem que se virar nos 30 para conseguir pagar.